O que é? Oi Lícaro, caiu? Sim Acho que... Porra, Lícaro, só um de você, cara. Tá toda hora. Me falaram. Não é porque eu cheguei agora e eu tava... Fui sentar minha comida. Vou dar Sprite aqui. Errou! Levou com o Datonis. Bota pra um traje de piloto, Japê, porra. Pra quê, cara? Pra ser... O Japê é uma brita, o Japê é uma brita, não. Aí, não, não. Tem que rogar. Esse é o Fusca, desde quando, Icaro. Pra mim é Fusca. É pequeno, é Fusca. É pequeno, é Fusca. Faz mais aberto aí, já. Eita, carro ruim pra mim. Eu acho que alguém se fodeu ali, tentando me girar isso. Foda-se, 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 foda-se. Tem. Pô, foi mal. Pô, foi mal, foi mal. Ai, ai, eu vou... Nossa, eu tive que brecar. Fica entre o celular, porque eu ia rodar o Japê. Pô, Icaro, vai ser o poder, moleque. Pô, eu odeio. O carro é uma bosta. Mano, Icaro, rodando geral. A culpa não é minha se o carro é, mano. O carro não vira, velho. O meu LG é melhor que isso aqui. Carro grátis. O LG é muito bom, tá, cara? Não. Você é burro, cara. Que louco. O C4 é bom. É bom. Ele é bom. Só que na terra ele é horrível. Não, mas nessas pistas aqui ele é bom. Sim, sim. Ele é? Vai, cara. Me dá vácuo. Não. Ô, louco, mano. Para, velho. Eu sei que me tirou, cara. Você pode ser do meu lado. Não, você... Todo mundo tirou. Não, não, não. Nossa, realmente. Esse carro não vira, mano. Esse cara é uma bosta, né? Não é uma bosta pra virar. Tô pegando dois checkpoints. Pô, peraí, viado. Tô pegando os dois checkpoints. Tão caindo no meio do bagulho, tá ligado? E aí, checkpoints. Pô, na moral. Errou! Caramba. Eu vi. Bati aqui. Eu acho que não. Ai, cara tá na minha frente. Mano, o Panta é melhor do que essa porra. Porra! e o cara é tão ruim para virar lá na moral e como pode como pode uma um peixe vivo viver fora de água fria e não tomou a boca e a bola ali chutar uma bola você viu ele chegou a bola tá trabalhando tudo e o vitor velho coitado do vitor não não sei só uma coisão vocês não esperam esperar tá fácil agora você viu que aconteceu comigo aquela hora que eu falei que era para esperar ninguém separou ou não eu falei roda na verdade é uma encostadinha porra que quando eu chego no cara a merda a merda no carro começa a virar aí eu peguei o jeito para ele não rodar eu descobri como faz para ele não rodar e compartilhe com nós cara nas curvas é só você desacelerar velho exatamente meu Deus do céu é a coisa mais simples de todo o carro velho sim cara eu faço isso mas essa porrida assim foda não roda cara sei que é muito ruim na moral que não é possível Crash solta o acelerador e não pô não vira com tudo tá ligado faz uma curva aberta faz uma curva aberta faz uma curva fechada eu só vi eu só sei que uma coisa esse carro é uma bosta no túnel não 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 esse bagulho esse bagulho aqui na ponta pera aí a segunda vez que eu bato um bagulho desse eu vou tomar isso vai que dá vai que dá vai que dá 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 não dá e aí na moral eu achei esse carro bonitinho pá né nunca tinha chegado com ele agora até desistir de comprar e quanto quanto uma merda de um carro desse eu não sei eu não sei que eu apostei nos três aí que não deu tempo nem de eu votar mano ele apostou nos três menos nele próprio e aí vai lá ele ganha fazendo de tudo para perder E aí E aí E aí